Música Fala, galera, doutor. Você já ouviu falar sobre mídia? É isso mesmo que nós vamos falar hoje. Hoje, no 4 Tem na Bíblia, nós vamos falar, explanar um pouquinho sobre esta mística figura chamada Lelite. Lelite, na ideia de muitas pessoas, é a primeira mulher de Adão antes de Eva. E no 4 Tem na Bíblia, você vai ficar sabendo o que é verdade e o que não é verdade nessa história. Vamos para a vinheta e a gente já volta para o pago. Música Fala, galera do YouTube. Aqui é o Anderson, do canal 1 Alvo. Voltando, então, agora, com o 4 Tem na Bíblia. E é o seguinte. Muita gente está falando por aí sobre Lelite. Ah, Lelite foi a primeira mulher de Adão. É o que muita gente tem dito aí, né? O maior problema de tudo é provar o que as pessoas falam. Lelite realmente foi a primeira mulher de Adão? Esse fato ocorre porque a Bíblia tem duas narrativas. Então, nas duas narrativas, eu quero ler o que eu anotei aqui para você. As pessoas confundem um pouco e falam que Lelite foi a primeira mulher de Adão, por causa do texto que eu vou ler daqui a pouco. E também diz que ela era a serpente que fez Eva cair no pecado. Biblicamente falando, em Apocalipse 20, capítulo 2, no capítulo 20, versículo 2, mostra que Satanás era a serpente e não a mulher. Então, essa teoria já cai por terra. Aqui, então, diz assim, no capítulo 20, versículo 2, Então, veja, gente, que é muito fácil, na verdade, as pessoas criarem lendas e lerem texto, não ver o contexto, ou por interpretação errônea, não conseguir entender o que está escrito na Bíblia. Isso, vamos dizer, ocorre por um erro de interpretação de texto. Isso que tem ocorrido nesse fato. Vamos, então, falar que é um erro de interpretação de texto. A pessoa que começou com essa teoria, ou as pessoas que vivem dessa teoria, ou acreditam isso ser uma verdade, elas têm um problema simples. Elas provavelmente tiravam zero a interpretação de texto na escola. Elas não conseguem interpretar corretamente o texto. Vamos lá, então. Então, no capítulo 1, Deus diz assim, no capítulo 1 do livro de Gênesis, homem e mulher o criou, no capítulo 1. No capítulo 2, Deus disse, Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, no capítulo 2 de Gênesis. O problema é que no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27, Deus criou o homem. Mas no capítulo 2, no versículo 7, diz que Deus criou o homem. Ou seja, então, na mente limitada desses adeptos, dessa teoria de Lilith, deveria significar que Deus criou outro homem. Mas se você parar para ver, é o mesmo homem e a mesma mulher. Você já pegou um... Vou dar um exemplo aqui para você. Um filme, antigamente tinha bastante locadora de filmes, agora não tem. Mas vamos supor que você foi num mercado, num local onde tem um DVD. E você, nesse DVD, você tem ali uma prévia do que é o filme, certo? Sipnose, chama-se, uma sipnose do filme. Então, uma prévia do que é o filme. E aí, você abre, coloca no DVD e você assiste o filme. Ali você tem uma ideia sobre o que se trata, do que se trata o assunto. Depois, você vai se interar no filme no decorrer da cama. É exatamente assim que eu vejo o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Deus faz a criação, mostra tudo ali. E depois, ele começa a contar a história. Então, ele começa já contando ali de Adão. Engraçado que as pessoas falam... Ah, mas Deus criou Adão e Eva no capítulo 1. Ou criou Adão e criou a mulher. Depois, no capítulo 2, criou outra mulher. Mas é a mesma mulher. Exatamente porque é o mesmo homem. Adão, ele foi criado, foi criado Eva. Depois, Deus vai lá e conta a história de como foi criado Adão. E como foi criada Eva. Ok? Então, ele vai desenrolando essa trama, toda a história. Mostrando como foi criada. Ok? É assim que vejo. E, voltando aqui nessa teoria. Se for para Deus criou uma mulher e depois criou outra. Então, Deus criou um homem e depois criou. Ficaria estranho. Porque Deus é perfeito e faz as coisas perfeitas. Ok? Aí, o pessoal diz que tem manuscritos antigos que falam sobre Lirite. Realmente, existem alguns manuscritos antigos e alguns outros hebraicos que falam alguma coisa sobre Lirite. Mas, dão conta, esses manuscritos, eles dão conta de que Lirite era o nome de uma deusa conhecida como o demônio da noite que assombrava os lugares desolados de Edom. Ou podia também ser um animal noturno que habitava no deserto. Isaías 34, capítulo 14, traz o original. Acho que é a única Lirite que nós vemos na Bíblia. Uma Lirite. E essa versão que traz a Lirite, traz o original, é o meio da revista atualizada. Então, em Isaías 34, capítulo 14, diz assim... E as feras do deserto se encontrarão com Hienas. E o satiro clamará ao seu companheiro. E Lirite pousará ali e achará lugar de repouso para si. Essa Lirite, esse versículo, esse capítulo de Isaías, ele fala sobre Edom no futuro. Sobre a terra de Edom no futuro. Dependendo da versão da Bíblia, a tradução do hebraico para Lirite, é fantasma, espéculo, animal noturno, coruja, bruxa do deserto, entre outras traduções. Mas veja que essa Lirite que está em Isaías, está falando de algo lá no futuro. Há de convenhar comigo que se Lirite ainda estivesse viva, ela estaria muito bem conservada. Então, para uma mulher de mais de 10 mil anos, lá no futuro. Então, não é a mesma Lirite. Desculpa a brincadeira, mas é verdade, não é a mesma Lirite que se trata no livro de Isaías. Porque ele está falando de Edom depois de tudo já ter acontecido ali, onde vai estar abandonada e tudo mais. E não vamos entrar nesse outro assunto. Mas é isso, tá? Deixa eu falar para você algo. Não perca tempo. Não fica procurando mitologia nas páginas da Bíblia. Não fica procurando histórias, contos mirabolantes nas páginas da Bíblia que não estão lá. Coisas que não estão lá e as pessoas querem colocá-la. Não fica perdendo seu tempo com essas coisas. Sabe o que você pode fazer? Procure Jesus. Procure o Senhor Jesus nas páginas da Bíblia. Ele está em todos os capítulos da Bíblia. Em toda a Bíblia você encontra Jesus. Procure Ele que com certeza você vai ser transformado em lugar. Esqueça essas teorias mirabolantes, coisas inventadas que não existem. Ok? Forte abraço. Deus abençoe. Deixe aquele like, deixe aquele joinha. Se inscreva no canal para ter mais sobre o quadro que tem na Bíblia. Até a próxima oportunidade. Valeu galera, você aí que ficou com a gente até agora. Tiramos a sua dúvida? Então faz o seguinte. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que possa chegar mais pessoas. E essas pessoas que ficam sendo enganadas por qualquer mito, qualquer coisa que o pessoal fala por aí. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.